Salve, salve, galerinha do Artelha, aqui é o diazinho para mais um vídeo, pessoal. E hoje, pessoal, vamos estar falando aí sobre o Magician Hei Grimori, que esse aplicativo está interligado aí com o sistema do Artelha em tempo real. E aí, um aplicativo incrível, né, desenvolvido por nosso amigo aí, Zeca da Foice, né, que tem trabalhado nesse aplicativo aí durante anos, e conforme o passar do tempo, ele foi desenvolvendo esse aplicativo cada vez mais, né, tornando ele aí interligado com o gamer e trazendo aí muitas funções, né, gente, que foi ao longo do tempo só trazendo novidades aí maravilhosas para a gente, né, para poder a gente ter algumas funcionalidades aí dentro do jogo através do nosso smartphone, né, gente, acho que tá vendo que eu tô controlando, ó, por aqui, e vou estar mostrando para vocês, gente, aí as funcionalidades desse aplicativo, né, você pode estar baixando ele aí pelo Play Store ou pelo seu iOS, né, que é os seus smartphones gratuitamente, né, buscando pelo Magician Hei Grimori, né, que era conhecido como o antigo, o Arteli Calculator, ele mudou o nome conforme foi desenvolvendo o aplicativo aí, colocando mais funções, e vou estar mostrando, gente, aí como esse aplicativo, ele é incrível para a gente estar tendo aí uma experiência de game diferenciada, né, que só temos aí no servidor do Arteli, né, gente, essa modalidade aí, smartphone interagindo dentro do jogo com o game, né, pessoal. Bom, então como vocês podem ver aí, ao abrir esse Magician Hei Grimori, você já vai ter acesso ali, ó, o tempo do HG, né, quanto tempo tá faltando para começar uma nova partida do HG. Então, onde você estiver, gente, seja no mercadinho, seja dando um passeio aí com sua família, ou longe do seu PC, você vai poder estar monitorando diversas coisas aí sobre o game, né, como você tá vendo ali, ó, falta 19 minutos para o HG, e você pode estar olhando por aí, por esse aplicativo, gente, onde você estiver. Já começa daí, vou estar mostrando as funcionalidades para vocês, como vocês estão vendo aí, ó, ali temos os desenhos das armaduras e de todos os itens do jogo, né, tô controlando por aqui, tá, gente, pelo celular. E aí você pode estar vendo aí, ó, status da armadura, se você quer ver ela com Agents, se você quer ver ela com Mix, a especialidade do Char aqui, ó, gente, qual os Mix que você vai estar colocando nela, se eu selecionar um, nenhum item foi selecionado, eu tenho que escolher aqui uma armadura, vou escolher a dos 140, eu quero ver como é que ela vai ficar com Mix de Finesse Sol, então aqui vai mostrar o resultado, né, dela, o Mix de Finesse Sol para determinada classe. Vamos ver aí. Eu não sei se é porque eu estou espelhando, gente, aqui, mas... Aqui você vai escolher o item, tá, pessoal? Vai aparecer aqui o status dele, que é de 1.200 a 51, acho que é isso mesmo, é porque o Mix de Sol Finesse, ele não aumenta a defesa, é só aumentar a ABS e os elementais, né, aqui. Então aqui acrescentou realmente, né, ó, ele vou ficar com 68 de Absorção. Isso aí é o resultado do Mix, né, e mostra aí uma prévia, né, aqui também eu posso estar no Aging, né, calculando do 1 a mais 24, quando eu calcular, ele vai me mostrar, eu quero saber a armadura do 148, o Mix mais 24, vai me mostrar aí qual vai ser o resultado final do item, também, vai me mostrar quantos Sheltons eu vou utilizar para chegar a ter esse procedimento do mais 1 até o mais 24, e vai me mostrar ali também, né, o gasto, né, de Gold que eu vou ter, né, no total desse item. Então aí você pode estar olhando o status do item, o perfeito para a sua classe, por exemplo, eu quero saber o força de AS. Então para AS ele pede no mínimo a 252 de força, e por aí vai, né, pessoal? Você pode estar vendo aí, ó, diversos itens, entendeu? Vendo qual são o status dos itens, cintos e tudo mais. Temos aqui também o idioma, né, gente, que você pode estar escolhendo aí, é o padrão do que você se sentir melhor em utilizar. E colocando aqui, puxando para o lado, né, gente, vamos estar vendo aí, é, várias funções que ele tem aí, né, gente? Posso estar vendo o ranking através aí do aplicativo smartphone. E entramos aqui, então, nesse loja pessoal, que é uma coisa muito curiosa que tem nesse aplicativo, né, gente? Através do loja pessoal, você dentro do gaming, que já mostra que eu tenho uma loja em aberto através desse aplicativo, ou seja, uma loja offline, que eu não estou nem logado no PC, no gaming, e ela está lá vendendo. E através daqui eu posso estar monitorando as minhas vendas, entendeu? Ó, que tipo de item eu estou vendendo, qual o histórico dela. E uma funcionalidade aí, gente, incrível, que é você interagir com mensagens aí, você não precisa estar logado no jogo, mas se sua loja está vinculada a esse aplicativo aqui, você vai poder conversar com a pessoa que te mandou PM dentro do jogo, através do seu celular e smartphone. Então, né, gente, é um funcionalidade aí incrível. Aqui temos um QR Code aqui embaixo, né, que quando você selecionar a loja lá no gaming, entendeu? Vai aparecer um QR Code para você escanear através aqui do aplicativo, esse QR Code aqui embaixo. Então, ele vai estar pedindo aí um código que você digita no seu smartphone, e você vai estar colocando essa loja offline aí dentro do jogo, e se você deslogar com essa conta, ela vai continuar offline lá, sendo vendida, e você pode estar monitorando e interagindo com o jogo através do seu smartphone. Então, essa aí é a funcionalidade loja pessoal, tá, pessoal? Então, temos aí também o mercado do jogo, que é uma grande novidade aí, que o Zeca disponibilizou para a gente, né, em conjunto aí com o servidor, né, para estar mostrando, gente, que essa funcionalidade é nova, recente, aí, incrível, ela até passou por uma atualização recente, né, e eu vou estar mostrando para vocês, gente. Então, temos aqui, né, gente, a gente pode, através do celular, estar pesquisando itens que estão dentro do gaming, nas lojas, né, o pessoal colocou suas lojinhas lá para vender, e aqui eu posso estar buscando, tá, gente, ó, um item específico, por exemplo, eu estou procurando aí um anel do valento, né, então eu vou botar aqui, ó, valento ringue, através do celular, né, tá, gente? É o valento ringue, às vezes aí se vai buscar, e vai aparecer todos os valentos rings, gente, do jogo, que estão disponíveis em loja para você estar pesquisando, sem sequer estar no seu computador. Então, vai aparecer agora uma grande novidade aí, que foi muito pedido pela comunidade, aí o Zeca atendeu, que foi colocar aí a especialidade do item, né, que é para qual classe é, que antes era, daqui a um, é, aliás, há uns dias atrás aí não tinha essa funcionalidade, ele atualizou o aplicativo, e agora você pode ver qual é o tipo do item que está ali dentro, entendeu, se é para qual classe, essa é a classe que você está buscando, então aí, gente, né, fantástico, né, isso você pode fazer com qualquer tipo de item, tá, gente? Eu dei aí um exemplo do valento ringue, então, se você está pesquisando aí um para preestes, aí nós já temos aí, ó, você já sabe que nessa loja aí, você pode clicar em cima, a tela dela, e vai mostrar onde que está localizado essa loja dentro do game. Então, esse valento de preestes aí, né, está localizado dentro de Battle Town, no game, lá no servidor Ares, ele está mostrando ali a localidade, né, e o nome da loja é uma WinXSZ, é o nome do chá que está vendendo. E ele também mostra o mix, né, que o item está, mostra alguns itens aí, se o mix está limpo, se está NS, então temos aí, ó, várias, ó, opções, né, gente, aí, ó, em que servidor, o nick do chá que está vendendo, né, arrastando para o lado aqui, você vai ver qual é a classe do item, então, gente, isso aí é uma funcionalidade, já é pedida há bastante tempo, tá, pela comunidade do Artelie, né, e o Zeca da Foice aí, em conjunto com o servidor Artelie, aí disponibilizou essa busca, né, gente, isso aí é uma busca em tempo real, online, entendeu, que realmente condiz com a realidade do jogo, ou seja, isso aí, tudo que está aparecendo para vender, você encontra realmente dentro do jogo, tá, pessoal? Aqui você vai pesquisando, entendeu, e interage diretamente com o servidor, gente, fantástico essa funcionalidade aí do aplicativo, né, ela é a mais nova funcionalidade aí que temos de buscas de itens para facilitar nossas pesquisas, né, tá aí montando um chá, você quer saber ali qual é a especialidade do item, então, isso aí é formidável, né, galera, aqui temos essa funcionalidade aí no Artelie, e temos outra funcionalidade aqui, chat do comércio, né, gente, você vai ver em tempo real o que é que está sendo colocado lá no chat global, né, seja de comércio, né, gente, ali, ó, de pessoal procurando PT para Becave, fazendo suas vendas aí, né, seus anúncios, né, muito bom, né, gente, isso sem nem sequer estar logado dentro do game no PC, isso tudo através do smartphone, ali, ó, e com atualização de venda eu posso estar aí observando o chat comercial, se eu não me engano pode até mandar PM também, né, gente, mas isso aí eu não sei direito, você pode estar ali vendo o chat em tempo real, né, aqui temos a aba de eventos também, né, que mostra, né, os eventos que estão aí em vigor, né, no momento, aí temos o Halloween, e assim sucessivamente vários, né, eventos, o bestiário também, que aqui você pode estar estudando os monstros, né, vendo aí algumas características dos monstros, né, bem como também os bosses que estão vivos no momento, né, se você clicar aqui em bosses, vai estar mostrando aí se tem algum boss vivo, qual o tipo dele, se é um derge, se é mecânico, se é mutante, enfim, temos essa funcionalidade aí também do bestiário, e aqui as masmorras vai estar falando um pouco sobre as dungeons, né, se você quer saber alguma informação sobre a dungeon, né, e tal, temos aí também, através do aplicativo, planejador de builds também, né, gente, aqui você pode estar pesquisando builds aí para a sua classe, que outros players colocaram, né, por exemplo, temos aí um FS, Lord Metrium, que colocou uma build para PVS, eu clicar nele, eu vou ver a build aí, como é que ele fez, ele disponibilizou, né, esse build dele aí, se você quiser fazer igual, então você vai aí, e estuda a melhor build para você, e tem a opção criar, você vai criar aí uma build de sua classe, seu nick, e vai ficar aí para toda a comunidade estar vendo, para estar compartilhando esse build aí também com o pessoal. Temos aí informações do CGUAR, que seria a CGUAR ao vivo, né, que é aos domingos e tudo mais, quanto tempo falta, né, qual foi a pontuação, quem pontua mais, tudo mais, a gente, tudo isso a partir do smartphone, né, gente. Então, vamos aí informações do servidor, né, quem está fazendo live ao vivo do servidor no momento, né, são os streamers aí que fazem conteúdo, né, se tiver algum fazendo, você vai estar vendo aí pelo aplicativo, não sei exatamente como funciona isso, se a pessoa precisa fazer algum registro, ou se, não sei, gente, mas, você pode estar vendo através das informações do servidor, estão todos online, está o BOIS, a experiência, né, e ele tem outras funcionalidades aí, também bastante interessantes, né, o quiz do baú, para você estar vendo ali as quests, do baúzinho, para você estar liberando as perguntas, né, para estar facilitando para você, é muito usado isso aí, muito bom também, conversor de moedas, né, para você converter gold em coin, ou vice-versa, né, você pode estar fazendo, tem aqui um link também, que direciona você para o treinamento de montarias, que foi desenvolvido por players, também é muito bom, tá, gente, você pode estar sendo, enviando para esse link, para você praticar, né, a captura de montarias, né, gente, através aqui, tudo do aplicativo, ele reúne, tipo, bastante informações, num local só, para estar facilitando para você, aí, saber mais coisas, né, do mundo do artelho, enfim, temos também esse sistema aqui, de notificações, que é um dos, das coisas mais importantes, que tem, né, ele mostra aí novidades, status servidor, se está em manutenção, se não está, você pode marcar ali, ó, notificação da CGUAR, da Bellatra, evento de XP, evento de drop, então, dos boys também ali, tá, gente, você pode selecionar o que é que interessa para você, e você vai estar recebendo aí, uma notificação do seu smartphone, né, um pouco antes do boys nascer, ou do evento começou, entendeu, ou quando terminou, que também é muito bom, né, gente, então, esse aplicativo aí, gente, dos décadas foi, isso aí, de parabéns, tá, gente, super aí, top, diferencial aí, que só temos aqui, no, o artil, muita coisa a gente faz aí, gente, sem nem sequer estar logado, no PC, então, isso para comércio é muito bom, para busca de itens, para lojas offline, para notificação, de boys, de outros conteúdos aí, que você está procurando, você pode estar vendo tudo isso aí, através do aplicativo, né, gente, então, a gente tem um aplicativo fascinante, né, somente encontramos aqui no servidor do artilho, e aí vamos agradecer, né, o Zeca da Foice, esse trabalho que ele tem feito aí durante anos, desenvolvendo esse aplicativo aí, para a gente estar utilizando, né, gente, né, recentemente teve aí, né, a do mercado, que é essa daqui, que foi uma atualização recente aí, gente, e maravilhosa, né, e aí ele atualizou, agora, antes não dava para ver o spec dos itens e tudo mais, agora já está sendo possível ver, né, o spec dos itens, é um aplicativo maravilhoso, galera, né, né, galera, se estiver no comentário, e é isso, grande beijo, e até o próximo vídeo.